Bruno Henrique, boa noite Chico, pergunta, acabei de instalar agora à noite um AeroKeep na minha CBX Twister A intenção é melhorar a funcionalidade do freio, o que você tem a dizer sobre o sistema? Abraços Bruno, um beijo, melhor coisa que você fez, tá? Melhora e muito, né? O que é o AeroKeep? O AeroKeep é uma manta metálica que envolve o flexível de freio E o que esse AeroKeep faz? Mas imagine um tubo de borracha que quando ele dilata, né? Quando ele está sob temperatura, o fluido do freio, ele aumenta a temperatura, tá? Quando ele aumenta a temperatura e você faz a frenagem, ele dilata, porque é borracha Tá? Borracha O flexível de freio é borracha E aí o que acontece? Alta temperatura do fluido, ou o tempo está quente e tudo mais Quando você freia, ele dilata, ele dá uma leve dilatada E aí você sente o freio borrachudo É o que você chama de freio borrachudo, né? Aquele freio que não vai, você tem que ficar apertando pro freio funcionar legal É por isso, porque o flexível de freio, ele dilata Tanto que motos de competição, eles têm esse dispositivo chamado AeroKeep Que é uma manta metálica, que é uma camada metálica que fica sobre o flexível de freio E aí o que acontece? Quando esse flexível ele tenta dilatar, a manta metálica não permite Então ele fica lá bonitinho no lugar dele, porque a manta metálica segura a dilatação E aí o freio deixa de ser borrachudo Então as motos que tem flexível AeroKeep no flexível de freio Essas motos, elas têm uma frenagem muito mais efetiva E por isso que vocês veem algumas, nas motos de competição E motos também, por exemplo, as motos da Royal Todas as motos da Royal têm AeroKeep Isso é muito legal E algumas marcas também prezam, colocam AeroKeep nas suas motos E tem marca que você paga caríssimo e não tem Não tem AeroKeep Então eu tinha que explicar, contextualizar para as pessoas saberem o que é AeroKeep E a sua funcionalidade E Bruno, melhor coisa que você fez A única coisa que eu vou te alertar É que o freio fica muito arisco Quando você coloca o AeroKeep Se você não dosar o freio Trava a roda Ainda mais na sua moto, que é uma moto antiga Não tem ABS Então muita atenção, muito cuidado Eu tive uma Bandit, por exemplo A minha Bandit 1200 Ela era sem ABS Obviamente, moto antiga, velha E ela tinha um AeroKeep Cara, se eu triscasse no freio, a moto travava Ou a roda travava Eu dou uma triscadinha no freio, a roda travava Então tem que tomar muito cuidado E como a gente acaba Você acaba não tendo esse hábito de frear com AeroKeep Os primeiros momentos, os primeiros meses Talvez os primeiros dias De utilização de uma moto que não tinha AeroKeep Para uma moto que vai para um AeroKeep Você tem que tomar muito cuidado com a frenagem Para você não travar a roda Dianteira, não cair Então sempre muita cautela Rode devagar Faça as frenagens mais suaves Sempre combinando Faça sempre a combinação dos freios Eu estou usando como se fosse um scooter Sempre combinando o freio de trás com o pedal E o freio da frente Sempre fazendo a combinação E fazendo a frenagem mais suave Até você entender o ponto de frenagem Sem que trave a roda Porque quando você coloca o AeroKeep Numa moto que não tem ABS Cara, fica muito a risco O freio, você beliscou, ela trava Então muita atenção É muito bom, recomendo a todo mundo Todo mundo que quiser colocar o AeroKeep Faça Melhore muito a frenagem Mas também tem que tomar cuidado Nesse período de adaptação Tá?